O programa é um processo seletivo para concessão de passagens aéreas destinadas aos atletas de alto rendimento que representam o Espírito Santo em competições. O programa é um processo seletivo para concessões nacionais e internacionais. Com esse lançamento, o Estado e a SESPORT dão oportunidade de novas conquistas e também a inserção do Espírito Santo no cenário nacional. A ideia é valer a partir de fevereiro, utilizando todo o calendário das confederações de competições nacionais e internacionais. Então por isso que nós já estamos lançando agora no início de janeiro para dar condições aos nossos atletas nos representarem nessas competições. A novidade do programa neste ano fica por conta da inclusão do futebol como um dos beneficiados. Será estendido aos representantes do Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que tem como representantes neste ano Vitória e Rio Branco. A população gosta de futebol e o objetivo do governo Casagrande é ajudar dentro do possível ao futebol capixaba. Então os nossos representantes na Copa do Brasil, o Branco e Vitória, e também o campeão capixaba, que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, serão beneficiados. Ajuda porque você evita o desgaste de uma viagem cansativa, que é de ônibus, e também tranquiliza o clube ao saber que caso ele seja campeão do Campeonato Capixaba e vai representar o Espírito Santo na Série D, o principal item de despesa desse deslocamento já está coberto pelo estado. Então ajuda e tranquiliza bastante o clube. É muito importante, né Renato? Porque é o nome do Espírito Santo. Seja Vitória, o Serro, o Rio Branco, não interessa, né?